Bethesda tem game não anunciado ainda agora para 2017, South Park com sistema de níveis inusitados, Bayonetta 3 volta a ser mencionado e muito mais, tudo isso agora no Central Point. Se você achava que os únicos lançamentos da Bethesda neste ano seriam Wolfenstein, The Evil Within 2, Dishonored, Death of the Outsider, entre alguns outros anunciados e marcados para saírem antes de 31 de dezembro, pode acreditar que a produtora ainda tem mais uma surpresinha. Segundo o vice-presidente de marketing da companhia, ainda há um jogo que será lançado neste ano de 2017, mas que ainda não foi comentado para ninguém. Ao que parece, não deve demorar a sair um novo anúncio por razões de que já estamos em setembro. Para lançar ainda este ano, está um pouco acima da hora, não é não? Na E3 de 2017, a Microsoft prometeu lançar o Xbox One S por essas bandas brazucas, e parece que promessa feita é promessa cumprida, pois o console será lançado oficialmente em setembro aqui no Brasil. O dia do mês ainda não foi especificado, tampouco foi o valor. Nos Estados Unidos, ele é vendido por 300 dólares, mas já podem começar a anunciar o seu rim no mercado livre para conseguir essa belezinha. Que South Park é um desenho que está longe de ser politicamente correto, todo mundo já está careca de saber. Mas acredite, eles conseguiram ser ainda mais polêmicos no novo game South Park, a fenda que abunda força. No sistema de customização de personagens, o jogo questiona qual será a cor de pele do mesmo. E leve isso a sério, pois na história do game será crucial, já que quanto mais escura for a sua pele, mais difícil o game será. A dificuldade virá nos aspectos de combate, quantidade de dano causado e recebido, dinheiro e também como os NPCs te tratam. Seria isso um formato de crítica construtiva dentro do game? Ou será só uma piada mesmo? Fica aí o questionamento. Para quem curte games de investigação, fique sabendo que a Lainoa receberá uma versão para os consoles atuais, além de uma versão para a realidade virtual. Para a Playstation 4 e a Xbox One, terá os DLCs e aprimoramentos técnicos, como iluminação e novos ângulos de câmera. Para a Switch, haverá o giroscópio do Joy-Con para comandos via gestos. No caso de a Lainoa, The VR Case Files lançará para HTC Vive e terá acessos adaptados para a realidade virtual. Todas as versões têm previsão de lançamento para 14 de novembro. E aí, bora dar uma de Xerox Homies? Boas novas para os gamers pilotos. A Microsoft e a Turn 10 Studios anunciaram junto de um novo trailer promocional que o desenvolvimento de Forza Motorsport 7 foi finalizado e que seu lançamento será em 3 de outubro, sem impedimentos. Mas calma que tem outra novidade. Dia 19 de setembro, você poderá jogar uma demo do título e fazer aquele test drive legal nos garros. Quem aí quer dar uma voltinha em carrões, hein? Que Bayonetta 3 é um desejo da grande maioria dos fãs da Platinum Games, isso não é nenhum segredo. Agora, se ele está sendo desenvolvido, é algo bom ser questionado. O criador Hideaki Kamiya tornou a comentar sobre o dito game em uma conversa com os fãs. Não foi feita nenhuma revelação oficial, mas depois de comemorar a possível chegada de Bayonetta ao Switch, Kamiya deu uma brincada com os corações dos fãs ao responder. Espero por Bayonetta 3, no Twitter, para um fã que o questionou sobre caos e inferno. Está longe de ser uma confirmação e todo mundo sabe que Kamiya é um trollzinho, mas é difícil não ter uma pontinha de esperança com essas menções. A Rito Gomes postou no site oficial um pouco mais sobre a lore das novas Guardiões Estelares, que se deparam com o fim das férias de verão, em uma inesperada ida a um acampamento. Descobertas e perigos que unirá o grupo, além do lançamento de skins e um novo modo cooperativo. Detalhes que as skins estarão disponíveis para todos os players, mesmo não tendo sido compradas, mas para quem quiser mantê-las, é bom separar as moedas para comprá-las. Fica a dica para os louzeiros de plantão. Galera, essas foram as notícias de hoje, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like para apoiar a central, beleza? Estamos em diversas redes sociais, é só checar os links na descrição, fechou? Clique no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload. Galera, que foi o Lion, muito obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e uma boa sorte nos campos de batalha. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho